Olá, Favelas! Pegando a visão com o Rumba Gabriel do Movimento Popular de Favelas e do recente Portal Favelas, lançado agora muito rapidamente por conta desta pandemia. É uma ferramenta excelente, incrível, para trazer visibilidade para os nossos territórios e para que todos nós tenhamos uma voz mais elevada para fazer o enfrentamento a essa mídia hegemônica. Mas, neste momento, eu quero me ater à solidariedade. Se hoje está difícil para todo mundo, porque esse vírus não escolhe classe social, não escolhe raça, não escolhe nada disso, para nós, então, é muito pior, é bem pior. É uma situação de seletividade, como estava acontecendo na Itália, que escolhiam quem iria morrer. E nós já chegamos a esse ponto aqui, infelizmente. O nosso sistema de saúde está falido. Não tem mais leito, não tem mais respiradores. Nós já sabíamos disso porque nós já estávamos abandonados há muito tempo, pelo Estado, pelo Município e pela União. Agora, vocês imaginem que, além de sermos selecionados para morrer, quem morre primeiro, o jovem ou o mais antigo, o idoso, agora também temos que selecionar a comida. Ainda pouco chegaram mais de mil cestas básicas aqui para o nosso território. Não foi fácil, não foi fácil. Até na hora da nossa contagem, o governo conta errado. Dizem que no Jacarezinho, o último censo do IBGE, que nós somos 37 mil habitantes. Imagina, Jacarezinho com 37 mil habitantes. Rocinha com 48 mil habitantes. É incrível, né? O descaso que fazem com a gente. Claro que somos muito mais que isso. Então, quando essas cestas chegaram aqui, foi um alvoroço só. Porque por mais que a gente entregue as cestas, sempre falta alguém. Sempre falta alguém. E aí nós temos que também selecionar. E aí esse clamor que eu faço nesse momento, para que todos venham nessa solidariedade. Porque nunca é difícil, né? E nunca é tarde para ajudar. Então, por favor, eu peço que vocês possam continuar nos ajudando. Não só com as cestas básicas, mas com material de higiene, com material de limpeza. Material de limpeza bastante especial, porque nós estamos com problema de higienização. Precisamos higienizar os bêgros, as vielas, as ruas principais. Porque não está fácil. É triste, é incrível. A cada dia a gente olha para o lado, morreu um para o outro, a mesma coisa. Para cima, para baixo, para frente e para trás. É muito triste. Nós já sabemos que quando isso fosse chegar nas nossas favelas, seria esse caos. E esse caos está presente, infelizmente, nesse momento. Estamos clamando por todas as formas, todos os deuses, todas as religiões, para que leve para longe essa pandemia. Para que a gente possa voltar à nossa realidade. Somos um povo alegre, embora pobres, mas somos alegres. Mas nesse momento, a tristeza faz parte da nossa vida. E a gente não gosta de ser triste, a gente não gosta de ser infeliz. Então, gente, peço mais uma vez que vocês possam estar nos ajudando. As instituições, aquelas que nós temos conhecimento no estrangeiro, no caso, lá na Alemanha, lá nos Estados Unidos. Vambora! Ajude a gente que nós estamos aqui precisando. Ok? Um grande abraço para todos e muito obrigado!